Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Presidente da Câmara, Sras. e Srs. Vereadores, Sras. e Srs. Deputados e a quem nos acompanha aqui na sala e à distância. Voltamos a deliberar sobre um empréstimo muito badalado, desta feita no mesmo dia em que as contas consolidadas referentes ao exercício de 2021 chegam finalmente ao plenário desta Assembleia Municipal. E ainda bem que assim é, porque desta feita as peças de um puzzle que até há bem pouco tempo nos era invisível estão aqui hoje todas em cima da mesa. Mas, na verdade, as peças já estão no tabuleiro há algum tempo. A primeira peça deste puzzle remonta à elaboração das GOPS e do orçamento da Câmara Municipal de Oeiras para 2022. Nesses documentos que foram amplamente debatidos nesta Assembleia, consta um número muito relevante para o que é que hoje discutimos e que é a tal primeira peça deste puzzle, 12,4 milhões de euros. Estes 12,4 milhões de euros correspondem, nada mais nada menos, ao saldo de gerência do exercício de 2021 que a Câmara Municipal estimava ter na altura. Portanto, memorizemos, primeira peça, 12,4 milhões de euros. Vamos à segunda peça deste puzzle, que também já veio, aliás, aqui à Assembleia Municipal e que hoje certamente voltará a ser referida e que é, como muitos deputados se calhar já estão a adivinhar e quem nos acompanha lá em casa também, o resultado líquido efetivo que a Câmara Municipal de Oeiras obteve em 2021 fechadas as contas. E esse resultado líquido foi 18,8 milhões de euros negativos, ou seja, menos 18,8 milhões de euros. Fazendo as contas, vemos que o resultado líquido efetivo está 31,2 milhões de euros abaixo do que se estimava ter em caixa na altura da elaboração das GOPES e do orçamento para 2022. Podia discorrer, uma vez mais, sobre as debilidades na orçamentação, que são, aliás, transversais à Câmara e a empresas municipais, mas não tenho tempo para isso porque hoje o meu ponto e o meu foco estão noutro lugar. Hoje o meu foco está na seguinte pergunta. Como é que a Câmara tapou esta cratera gigantesca orçamental de Valá arredondando 31 milhões de euros, que equivale a 17% da despesa total ou 40% do investimento previsto para 2022? Se as senhoras e os senhores deputados ponderarem um bocado sobre esta questão, certamente chegarão à mesma conclusão. Embora a resposta esteja mesmo debaixo do nosso nariz, nunca nada foi dito de forma transparente, frontal e assumida por parte do Executivo sobre a existência desta cratera orçamental e, muito menos, sobre como a pretendem tapar. E eis-nos chegados à terceira peça do puzzle, que é a resposta que está mesmo debaixo do nosso nariz. A forma escolhida pelo Executivo de tapar esta cratera orçamental foi contrair, precisamente, o empréstimo que debatemos hoje, neste ponto de ordem de trabalhos. Não fosse a intervenção fortuita do Tribunal de Contas, em mais uma atrapalhada que, infelizmente, também não tenho tempo para comentar, e o atraso no envio das contas consolidadas para esta Assembleia Municipal e, talvez, este exercício de opacidade, falta de transparência e de falta de lealdade para com esta Assembleia por parte do Executivo, tivesse passado despercebida. Quis-o acaso que esta junção destes pontos na ordem de trabalhos permitisse somar 2 mais 2, ou, neste caso, 12,4 com 18,8 milhões e de os cruzar com um empréstimo de valor semelhante. Bate tudo certo, menos a falta de frontalidade deste Executivo em assumir as suas opções de gestão das contas e do património da Câmara. Esta falta de frontalidade verifica-se cruzando toda a história em redor desta proposta. Nas justificações dadas na proposta de liberação aqui trazida à Assembleia, refere-se o Covid, a inflação e o conflito na Ucrânia. No debate que aqui tivemos originalmente em Assembleia Municipal, o Sr. Presidente tratou de referir que o Covid não tinha absolutamente nada a ver neste empréstimo, ao contrário daquilo que constava na proposta de liberação. Deixe-me que lhe diga, Sr. Presidente, que a guerra na Ucrânia e a inflação também não têm absolutamente nada a ver com esta proposta de empréstimo, que, aliás, chegou à reunião de Câmara logo no dia 2 de Fevereiro, antecedendo, portanto, o começo do conflito atual na Ucrânia, tanto que essa justificação nem constava da proposta de liberação original que foi à Câmara, tal como a da inflação não constava, já agora, só constava mesmo a do Covid, que o Sr. Presidente tratou de desmentir aqui nesta Assembleia Municipal. Resumindo e concluindo, a razão da contratação para este empréstimo parece-nos muito simples, tapar uma critéria de 31 milhões de euros. As perguntas que se impõem, portanto, são também muito simples, porque insistiu este Executivo em tentar esconder a existência desta critéria até à última instância em que pôde, porque não assumiu o Executivo desde o início, que era para isto que o empréstimo servia. Como justifica o Sr. Presidente a falta de transparência, frontalidade e lealdade para com esta Assembleia e para com os oirenços? Muito obrigado. Deixe-me só acabar. Sr. Deputado Tomás Pereira, faz o favor. Muito obrigado. Eu devo estar mesmo noutra galáxia, isso não me ofende nada, porque aquilo que eu disse foi muito diferente daquilo a que o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente responderam. Eu não pus em causa a situação financeira do município de Oeiras, eu não pus em causa a transparência dos serviços na apresentação de contas, aliás, eu só pude fazer a intervenção que fiz, precisamente porque os serviços puseram os números todos nos documentos em causa, que isso fique claro. Aquilo que eu pus em causa foi a transparência e a frontalidade no assumir das opções políticas deste Executivo. Isso, sim, pus em causa. Porque, vamos aos números muito rapidamente... Acabo já. Existe, se não querem que lhes chame critérios, chame-lhe discrepância orçamental de 12,4 milhões positivos para 18,8 milhões negativos. E o Executivo tem de sanar esta discrepância de alguma maneira. Ou aumentam impostos, o Sr. Presidente, que há bocadinho parecia um vigoroso social-democrata, agora parece um liberal que diz que não quer aumentar os impostos... O Sr. Deputado, terminou o seu tempo. Termino já, Sr. Presidente. Termino sem o tempo. Ou cortam no investimento, que há uma opção que o Executivo não quer assumir e que é legítima, não ponham isso em causa, ou contraem o empréstimo. São as opções que têm. Este Executivo escolheu contrair o empréstimo para sanar esta discrepância, mas nunca foi frontal a fazer uma explicação como aquela que eu elenquei aqui agora. Peço desculpa por me ter assistido no tempo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que o Grupo Político Evoliro Oeiras votou contra esta proposta, não pelo mérito das obras para que o empréstimo serve para financiar, não pela solidez das contas do município de Oeiras, não para as contas não estarem apresentadas em documentos de forma transparente, mas porque consideramos que o Executivo não assumiu as suas opções políticas com a frontalidade que esta Assembleia e que os Oeiras se mereciam. O motivo da nossa foto contra foi apenas esse. Muito obrigado. Obrigado.